Ela se graduou em hotelaria e começou estagiando no antigo hotel Recife Palace. Depois foi morar um ano nos Estados Unidos. Voltou e assumiu como estagiária do Recife Convention Bureau. Hoje eu converso com... Tatiana Menezes. Tatiana, obrigado, viu? Muito obrigado por receber a gente. Obrigada, Leandro, pelo convite de estar aqui com vocês. Obrigado a você. Vamos lá. Como começou essa história no Recife Convention Bureau? Bom, eu fazia o curso de hotelaria e não sabia o que eu ia fazer, minha monografia e tal. E tinha, dentro do Convention Bureau, uma das arrecadações do convention é a taxa de turismo que vem da hotelaria. Então, minha monografia foi em cima da... para falar sobre a taxa de turismo, que, em outros países, ela vem num percentual dentro de taxas obrigatórias de município, né? De cada cidade turística que existe, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa. Aqui no Brasil não funciona assim. Então, eu achei um assunto extremamente interessante para falar, porque taxa de turismo era uma coisa que representava 80% da receita do Convention Bureau na época e não era obrigatório. Então, a gente tinha que fazer só a conta. Imagina se fosse, né? Então, foi algo muito interessante e eu teria que fazer o estágio no Convention para que eu conseguisse falar sobre aquilo. E comecei a estagiar no Convention e ali eu fui me apaixonando, me apaixonando, me apaixonando. Fiquei ali por mais dois anos. Acho que depois de um ano, não, nem um ano, acho que eu tinha quatro meses de Convention. Assumi a gerência de captação de eventos do Convention Bureau. De estagiário para gerente? É, fui direto. Pulei até um cargo na época, né? E depois de dois anos, Samira Pavese, que era a diretora do Convention, acho que você deve lembrar dela, é capixaba. Isso, está morando lá, né? Aí voltou a morar lá e amiga do coração até hoje. Verdade. Ela, tem aquelas pessoas que colocam a mão aos pés por você e dizem, essa pessoa aí acabou você. E aí ela me indicou para assumir a diretoria do Convention Bureau. Então, aos 26 anos, eu estava com essa missão. O Convention era, na época, já o segundo maior Convention Bureau do Brasil. Só perdia para São Paulo. Então, foi uma responsabilidade muito grande. Eu era muito nova na época e, de repente, eu estava representando a iniciativa privada do turismo do Estado de Pernambuco, junto com o presidente do Convention. Então, era uma responsabilidade muito grande e que, de fato, eu achei que eu nem tinha essa energia toda que, de repente, apareceu em mim. Essa força toda, digamos, do que a responsabilidade era muito grande para que eu fizesse o negócio acontecer. Então, assim, confesso que, na época, eu até fiz terapia porque era, talvez, assim, um... Eu vou falar de novo, vai ficar redundante, mas é isso. A responsabilidade de fazer aquilo acontecer era muito grande. Então, eu não podia simplesmente deixar aquilo, tudo que tinha sido construído, morrer e toda a confiança que foi depositada em mim, tanto pelo conselho, os hoteleiros, na época, que faziam parte do conselho do Convention Bureau. Especialmente, vou citar aqui, Danilo Pedrosa, Zé Otávio de Meira Lins, que, na época, faziam parte do conselho, que acreditaram muito no meu trabalho e eu precisava fazer aquilo, né, rodar. Então, a gente ainda conseguiu fazer o convention crescer mais ainda, né. Eu passei, acho que, oito anos na diretoria do convention e daí a gente até recebeu o convite para ir para a multinacional, a Read Exhibitions, e confesso que, na época, quando eu recebi o convite, eu pensei um milhão de vezes, porque, inclusive, me lembro até na época, na entrevista que eu fui fazer lá em São Paulo, eu tive que ir para São Paulo, na época, e na entrevista era com o Augusto Balieiro, que tinha uma empresa de feiras que estava fazendo uma fusão com a Read na época, aliás, a Read estava comprando a empresa dele, e ele que ia ficar responsável pela operação aqui do Nordeste, né, porque eles estavam abrindo uma operação aqui, na região. E aí ele disse, Tatiana, você se lembra de mim? E quando ele trouxe a feira dele, era uma feira de imóveis, de Movexpo, você me ajudou muito, como o convention virou a implantar a feira lá, eu disse, lembra, claro. E aí eu comecei, é o mundo girando, né. E aí a gente começou a conversar, e eu falava tanto do convention, o olho brilhava tanto, que eu me lembro até a pergunta dele até hoje. Ele dizia assim, se você ama tanto o que você faz, por que você vim trabalhar com a gente aqui na Read? Então ele não conseguia até nem entender o porquê disso. Mas eu acho que o que me fez muito passar por esse processo de transição, é que eu acho que existem ciclos na sua vida. Então eu tinha dado já toda a minha contribuição, fiz de tudo realmente assim, para fazer o convention crescer, não tenho dúvida. Quando eu saí do convention, o convention estava realmente no melhor estágio que ele podia estar de todo o ciclo que ele já passou, né. Então, eu disse, bom, ele já está preparado para seguir em frente, sozinho com outra pessoa que assumisse esse ciclo. E eu precisei para um novo ciclo, né, de aprender novas coisas, né, de estar em outros mercados, e aí entrei nesse mercado de feiras. Olhando para trás, quais foram as grandes lições, os grandes ensinamentos dessa época do convention? Eu acho que o principal ensinamento, no meu caso, foi assim, você nunca vai imaginar a capacidade que você tem, né, se você não conseguir enfrentar aquela situação. Então, eu não acreditava que eu conseguiria chegar onde, né, fazer o convention chegar onde ele chegou. Eu, assim, eu fiquei extremamente insegura na época, eu acho que isso deve passar por qualquer empreendedor, qualquer pessoa que está saindo até da faculdade agora e está entrando no mercado de trabalho. Não consegue se imaginar lá até você ir enfrentar realmente. Então, uma principal lição que para mim ficou é que vai, mete a cara, cria coragem, veste a roupa lá de super-herói que o negócio vai dar certo. Porque se você tem muito amor, o que você faz, né, e se você faz com muito foco e determinação, não tem como não estar errado. Então, isso foi uma lição que realmente, que para mim, na minha carreira inteira, acho que eu estou me arrepiando aqui, realmente é, na carreira inteira que eu sempre fui, cada desafio que ia aparecer no novo, a Reedy, para mim, por exemplo, foi um desafio. Eu tive que dar alguns passos para trás, para conseguir dar alguns passos para frente e conseguir chegar lá. Então, assim, tudo era muito diferente. O Confei Chubirô tinha uma autonomia enorme, né, Zé Otávio era presidente na época, ele dava total autonomia, e a gente pensava nos projetos, ia atrás do recurso, articulava com, né, governo, prefeitura, associados, empresas, e a gente conseguia fazer as coisas acontecerem. Na hora que você vai para um multinacional, não funciona mais assim. Na multinacional, o negócio, o que é que ele quer não, qualquer empresa multinacional, ela tem todo um processo desenhado, né, existe pessoas para fazer cada coisa. Eu vou dar até um exemplo aqui, engraçado, que é em relação até à empresa. Eu me lembro, tinha um gerente de comunicação da Reedy, que ele era o gerente de comunicação da Reedy inteira. Então, por exemplo, ele fazia um salão de automóvel de São Paulo. Então, imagina que para ele, um diretor, falar direto com um jornalista e articular uma entrevista, para ele é um negócio surreal. Aqui na região Nordeste, para mim, era a coisa mais normal do mundo eu pegar o telefone e ligar para os amigos jornalistas que você tem, você constrói no caminho, né. Então, eu me lembro que ele ligava para mim, Tatiana, você é diretora da Reedy, você não pode falar com o jornalista. Eu não posso ligar para um amigo meu. Como assim, não posso ligar? Posso sim, se você faz isso aí em São Paulo, aqui no Nordeste, não é assim. Você vai se adequar à realidade daqui, né. A cultura. A cultura que existe aqui. A gente fala assim, não é tipo, como você faz um salão de automóveis em São Paulo, senta lá um presidente da Reedy, ou um diretor, e vem os jornalistas que às vezes você nem conhece, né, quem são as pessoas. Aí a gente constrói amigos no meio do caminho. Então, existem... Eu me lembro que foi o primeiro episódio que aconteceu, que eu falei, nossa, que estranho. Quer mais não, isso para mim... Não, mas tem uma coisa engraçada. Eu estou com um amigo morando em Brasília, e ele reclama demais dessa coisa fria, né. Eu trabalhei muito tempo com a editora Abril, e tive muito em São Paulo, feiras, convenções, enfim. E é diferente, né, o povo pernambucano, o povo nordestino... É, é muito diferente, é muito diferente. Era o que, na época, quando eu trabalhava na Reedy, eu sempre disse, fazer feira no Nordeste é muito diferente de fazer feira em São Paulo. Sem São Paulo. Eu acho que se você for perguntar para qualquer pessoa hoje, que eu tive o prazer de trabalhar nessa empresa maravilhosa, né, a Reedy Exhibitions realmente é uma empresa fantástica, mas, assim, todo mundo vai dizer que o meu grande discurso é feira no Nordeste não é igual a feira em São Paulo. Tem que fazer diferente aqui. Era o que eu mais falava na época, enquanto o Reedy era isso, né. Mas será que não é, talvez, o grande desafio da gente? Passa por empresas gigantescas aqui, né, multinacionais, que não respeitam a cultura dos locais, né. Tem uma frase que eu uso há muitos anos, pensar global e local. Essa era a frase que tinha no folder da Reedy. Que não funcionava. Não. E aí, eu dizia isso direto. Dizia, não pode ser assim, não funciona desse jeito. Eu dei um exemplo aqui, por exemplo, mas foram vários que aconteceram. Então, assim, não adianta convidar para participar da feira só por e-mail. Exatamente. Aqui, as pessoas gostam de olho no olho, as pessoas gostam de se sentir parte do processo, as pessoas têm sede de conteúdo aqui na região Nordeste, né. Já se falava disso lá atrás. Então, assim, é muito importante nesse mercado de feira, você saber quem é seu comprador, você tem que conhecer seu expositor. Lógico, a gente conhece, é o nosso cliente direto, é quem a gente fala o ano inteiro. Mas o comprador dele é o visitante na nossa feira. A gente tem que conhecer. Exatamente. A gente tem que ter, realmente, esse relacionamento o ano inteiro com o comprador. Então, assim, vou dar... A gente está aqui, por exemplo, nesse hotel no Internacional Palace agora, eu conheço o gerente desse hotel. A gente tem amizade, a gente conhece quem são as pessoas. A gente convida para grande festa, digamos assim, grande encontro do setor. E a gente envolve, né. Envolver é muito legal, né. A gente, assim, é só uma troca. Em algum momento ele pode precisar de mim, ele pode precisar de você. E são portas que a gente abre. Exatamente. Sem necessariamente... É o engajamento que você tem que ter, né. Então, e a gente fazer feira aqui hoje no Recife, a feira não é pernambucana, é uma feira regional. Então, a gente está falando, se é regional, a gente está falando de nove estados da região Nordeste, onde se posiciona como Nordeste. Então, a gente tem que ir até esses estados e convidar essas pessoas a estarem com a gente. As pessoas têm que conhecer, saber quem é a gente. Então, você participou lá, tivemos o prazer de recebê-lo lá na feira HFN, que fizemos recentemente. Essa feira, ela está na segunda edição, mas temos experiências de anos aí, né. Tanto eu quanto meus sócios, eles faziam a feira de alimentação e eu fazia, enquanto rei, da feira de hotelaria. E a gente... O que a gente fez para construir essa feira? Primeiro, a gente convidou as associações, né, tanto de bairro e restaurante, que é a Brasil, quanto de hotelaria, que é a BIH, para serem sócias das nossas feiras. Excelente. A gente soma com eles para que a gente multiplique o resultado. E é assim que vem acontecendo. Então, fora isso, a gente visita os estados. Esse ano, a gente fez World Show em Fortaleza, Natal, João Pessoa, Recife, Caruaru, Salvador e Maceió. Próximo ano, entrará Caju também. Depois, a gente vai para São Luísa e Terezinha. Só vai ficar faltando as duas outras capitais. Mas a gente vai até eles, leva conteúdo, uma grade de conteúdo, faz o World Show e convida para a feira. Qual a outra coisa que a gente faz também? A gente entrega convite porta a porta. Nossa, como é que você faz isso? A gente vai, vamos de carro, vai uma equipe de carro. Rio Grande do Norte, litoral, interior. Entrega o convite na porta do hotel, na porta do bar, na porta do restaurante. Convida eles para vir para a feira. E a gente também trabalha muito com marketing digital hoje, que é o que conecta a gente, o nosso slogan é, conectando pessoas, gerando negócios, 365 dias por ano. Então, através de marketing digital, a gente tem a plataforma, né, que conecta esse fornecedor com esse comprador. Então, quando a gente entrega o convite, essa equipe que está entregando o convite, digita o e-mail, o telefone, na nossa plataforma, subindo, já é um e-mail automatizado para aquele visitante que a gente está convidando. Então, essa é a forma correta do Nordeste. O Nordeste precisa se sentir parte. Então, esse ano, por exemplo, esse trabalho todo, essa construção toda que foi feita, a gente conseguiu atrair mais de 15 caravanas de estados da região Nordeste. A gente volta daqui a pouquinho, falando um pouquinho mais das feiras, que é Insight Promove. Continua esse bate-papo com Tatiana Menezes, diretora da Insight. Aí você vende resultados muito bons no Recife Convention e vai para a Ridge. Depois disso, resolve empreender? É, a gente, depois eu fiquei quase seis anos na RID, e aí, né, que deu todo o background aí de realização de feiras, né? E aí o que aconteceu? Aconteceu o período de crise que veio no Brasil, que é ali em 2013, 14, que começou a crise aqui no Brasil. E aí, a gente tem uma equipe, né, estruturada aqui na região Nordeste. E essa equipe foi sendo, né, cada vez mais reduzida, reduzida, a gente trabalhando com a equipe de São Paulo para cá. Como a gente estava falando antes, a gente precisa entender o perfil da região Nordeste, né, qual a necessidade, tanto dos expositores aqui, quanto dos compradores da região Nordeste, que é um pouquinho diferente. Então, era difícil trabalhar de São Paulo para cá. Então, era uma coisa que a gente, eu sempre quis fazer realmente do jeito que é a nossa região, né? Pode chamar isso de bairrismo, mas que assim seja, né? A história do pensar global, que a gente já conhecia, então, como era o formato de realização de feiras, a qualidade que tem que se ter, né, o como tem que se fazer, mas pensando muito no local, na necessidade do local. Acho que em junho de 2016, veio aquela grande vontade de fazer realmente como era na região Nordeste, a necessidade realmente que se tinha aqui. E eu ainda estava na RID e conversei com o presidente, na época, e ele disse uma seguinte frase para mim, que eu não vou esquecer nunca. Acho que qualquer pessoa que for empreender tem que pensar assim, é assim, pense no que você quer para você, não o que a empresa quer para você. Então, o que é que você quer para você? E aquela frase não saía, né, da minha mente, eu pensei, pensei, meados de outubro de 2016, eu conversei com eles, entramos num acordo, e aí, em janeiro de 2017, a Insight Feiras de Negócios já estava no ar, estava aberta já, e eu já comecei com um grande apoio, um grande amigo, que é Paulo Menezes, que é dono da P+, eventos, o escritório começou lá dentro da empresa dele, e a gente, eu comecei fazendo a produção regional da CCXP Tour, não sei se você lembra desse evento, era um evento geek, que teve, acho que talvez uma das maiores feiras que já aconteceu aqui, de cultura pop, a Marvel para cá, empresas gigantes, fantasiadas, os cosplays, o evento que aconteceu em abril de 2017, que já foi a produção regional feita pelo Insight. E daí, eu já comecei a conversar com os meus sócios, que hoje é Rodrigo da Fonte e Carol Bahia, que eles eram de uma empresa também, outra empresa multinacional, que também não está mais aqui na região Nordeste, e aí, conversa vai, conversa vem, a gente começou a harmonizar o que eram os interesses, o que era a nossa felicidade, quais eram os nossos valores, que a gente entendeu que isso tudo era muito compatível, e decidimos abrir a atual Insight, que é Insight Feiras e Negócios, que hoje é feita por essas três pessoas, eu, Rodrigo e Carol, e hoje a gente já construiu um portfólio depois desses dois anos e meio da operação, a gente já tem um portfólio de quatro feiras. Ou seja, vocês quebraram duas multinacionais. Não. Do Nordeste. Não, foi bem assim, né, elas quiseram sair daqui e a gente, logicamente, existia todo o interesse, todo o amor por fazer feira, toda aquela vontade, toda aquela energia, aquele sangue no olho de querer fazer a coisa acontecer, como a gente sempre quis fazer, como um bom nordestino que somos, e aí já na primeira edição da Hospital Média, que foi junto, em 2017, a gente cresceu em 37% a visitação da Hospital Média. Já tínhamos lançado a HFN, aconteceu a HFN em outubro de 2017, outubro de 2018, na verdade, estava sendo lançada a HFN, então em outubro de 2018 aconteceu a primeira HFN, e no segundo ano de aparação da Hospital Média, ela cresceu 36% em cima de 37%. O que é que aconteceu em maio de 2018? 40 indústrias na lista de espera na Hospital Média. Estávamos em pleno período de crise, imagina você ter 40 clientes e você não pode meter contrato, porque não tinha área no centro de convenções. Então, a Hospital Média estava em meio pavilhão e a HFN estava no outro meio pavilhão. Então, já teve esse crescimento enorme, daí então, a gente já lançou também uma feira de odontologia, que é a Ícone, junto com a Associação Brasileira de Odontologia, e temos um novo filhote sendo construído, que é a feira de franquia, que vai acontecer no Rio Mar, e a gente tem como parceiro, sócio, a Associação Brasileira de Franquia, junto com o diretor do Nordeste da ABF, que é Leonardo Lamartini, e a gente vai fazer de 12 a 14 de março, vai ser o novo filhote, digamos, da Insight, feiras e negócios, que é a, Expo Franquias Nordeste. Qual o tamanho desse mercado de feiras e eventos e convenções em Pernambuco e no Nordeste? Olha, aqui na região Nordeste, vou falar em Pernambuco primeiro, no Centro de Convenções de Pernambuco, feiras de negócio em torno de 12, mais ou menos, que a gente chama feira B2B, que é feira Business to Business, é de empresa para empresa, porque existem as feiras B2C também, por exemplo, FeneArte, é uma feira que tem empresa vendendo para público final, então, quem visita a FeneArte é o público final que vai lá comprar diretamente. As nossas cheiras são feiras de negócios que conectam diretamente uma empresa com outra empresa do setor, por exemplo, a HFN, dando um exemplo dela, ela tem fornecedores, indústrias, toda a cadeia produtiva do setor de hospedagem e alimentação, então, vem indústrias do Brasil inteiro para se conectar com hotéis, bares, restaurantes, padarias, pizzarias, confeitarias, prestadores de serviços, nutricionistas, se conectando com essas indústrias. Hospital Médio, são indústrias do setor de saúde, então, produtos, equipamentos, serviços, tecnologia do setor de saúde, se conectando com médicos, diretores de hospitais, compradores de hospitais, de clínicas, farmácias, e assim por diante. Então, esse é o público comprador se conectando com a indústria. E aí, a gente tem uma grande responsabilidade, inclusive, que é trazer a inovação para os setores da região nordeste. Você pode ver pessoalmente, a gente tinha lá na HFN, por exemplo, uma ilha de tecnologia que tinham 11 empresas da área de tecnologia para a hotelaria e alimentação e tínhamos uma ilha de startups com 15 empresas. Então, sem dúvida nenhuma, os empreendedores que estavam lá saíram de lá de outra forma. Chegam com uma mentalidade e saem com outra. Fora isso, a gente tinha 11 eventos de conteúdo paralelo, onde a gente traz palestrantes do Brasil inteiro, a gente escolhe a D do palestrante dentro de vários setores, porque hotelaria e alimentação tem vários projetos transversais, como, por exemplo, vamos falar um pouquinho da alimentação. Alimentação, a gente tinha a padaria do amanhã com o Dani Figueiroa, falando sobre as tendências da panificação nos próximos 10 anos. A gente tinha lá dentro também o Confeitar, que foi um projeto de confeitaria que a gente lançou esse ano com a Ana Corina. Então, no próximo ano, a gente tem um quarto do pavilhão só para falar sobre confeitaria. Então, hoje existe uma tendência enorme. Dentro da confeitaria, tem até uma novela falando sobre isso. Maria da Paz. Pois é. a Ana Corina foi a nossa de cela, aquela nossa melhor do que Maria da Paz, muito. Então, isso já foi de primeira edição, já foi um sucesso esse projeto. Estava lotado todos os dias. Nós tínhamos um projeto social que dentro das feiras a gente sempre nós temos. Não sei se você conseguiu ver lá, mas é o Pizza Making Down, um projeto lindíssimo da chefe Erelin Monteiro, que construímos junto. São crianças com síndrome de Down, meninos com síndrome de Down, que participam de workshops o ano inteiro e eles viram pizzaiolos. Então, depois desse projeto Pizza Making Down, a gente fez com que fosse lançado o buffet Pizza Making Down. Então, esse buffet, quem quiser ter contato, solicitar esse contato, pode acessar até o site da gente também. O hfnie.com.br que é um buffet que ele funciona o ano inteiro e essas crianças que são Downs, elas servem o buffet com a chefe de pizza no seu aniversário, no seu casamento. É muito legal. Eles foram sucesso à parte dentro da feira, né? É bem interessante. Enfim, a gente falando só do hfn, temos a Hospital Médio também, né? A Hospital Médio foi em paralelo esse ano também e vamos falar um pouquinho da feira de franquias? Vamos. A feira de franquia, ela está sendo toda desenhada ainda, mas ela vai acontecer no Rio Mar de 12 a 14 de março de 2020. Não vai caber, Tatiana? Então, a gente costuma brincar que a gente gostou de administrar sucesso. Então, para essa primeira edição, poucas franquias vão poder ver. De fato, não dá para poder. São 80 marcas que a gente está esperando lá esse ano. Mas, provavelmente, esse evento vai crescer e aí não vai caber mais lá. Mas, para esse primeiro ano, a gente preferiu começar compacto. O espaço que o Rio Mar lá tem é maravilhoso. O Rio Mar está sendo um grande parceiro nosso nesse projeto. Então, é um projeto onde a gente vai ter todo o conforto ali dentro do Rio Mar. E existem dentro do próprio Rio Mar cada loja daquela ali também é uma franquia. Muitas delas, verdade. Né? Então, cada loja ali da operação de gastronomia que está no mesmo andar, que vai ser no piso L3, também é uma franquia. E o Léo teve uma história bem legal que o Léo inverteu a lógica da franquia, quando ele começou a levar a Bonaparte para o Sudeste. Lembra dessa história? Exatamente. A lógica era de lá para cá. Ele inverteu daqui para lá. Ele é um case de sucesso. Então, e ele apostou muito. Ele é quem deu a provocada para que a gente retomasse esse mercado de franquias aqui na região Nordeste, né? Então, tem muitas franquias, inclusive, da própria região Nordeste, né? que querem levar para São Paulo. Lógico, a grande maioria daqui termina sendo essas franquias de São Paulo que querem entrar no Nordeste, que vão vir expor aqui, né? Mas a gente participou da feira BF Expo em São Paulo e a gente se surpreendeu positivamente porque numa primeira edição de feira você emitir contrato na própria feira. Confesso que isso eu nunca tinha visto. A gente saiu com praticamente 15 contratos assinados dentro do evento. Para a gente encerrar, para onde essa minha amiga empreendedora, raçuda, né? Que enche os olhos de lágrimas quando fala nessa sua vocação. Para onde vai, Tatiana Menezes? Eu, meu grande objetivo é crescer, tirar o último caldo da laranja dos eventos que a gente tem lançado já, já são quatro, não é pouco. A gente pensa assim, ah, quatro feiras é uma besteira, mas assim, para quem trabalha o conceito de 365 dias por ano é um trabalho diário, né? Quando chega na véspera dos eventos a gente praticamente não dormia, a gente dormia quatro horas por dia assim, praticamente. Eu fiquei rouca durante um mês, eu não conseguia nem falar de tanto, não só eu, como meus sócios também. A equipe muito engajada, a gente vai ter que provavelmente agora se mudar de escritório que a gente está porque ela foi crescendo, 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 a equipe, né? Mas a equipe muito engajada da Insight, a equipe da Insight assim, dá um orgulho enorme e a gente tem uma responsabilidade grande de fazer os eventos crescerem, fazer a empresa crescer, mas crescer de uma forma saudável, né? Então, a gente vai para onde a gente vai para onde o vento nos levar e onde mora o sucesso, mas o sucesso realmente com o pé no chão. Estruturado. Estruturado. É isso que a gente tem que ir, né? Até me arrepio muito porque a gente veio, terminou o último evento agora sexta-feira, né? A gente percebe toda essa dedicação. É uma dedicação muito grande, né? E uma responsabilidade muito grande também que é a retomada desse mercado de feiras da forma correta agora na região Nordeste. Essa é a nossa missão, é o que a gente quer fazer, é a gente se consolidar como o principal promotor de feiras aqui na região Nordeste. Quem quiser te encontrar ou encontrar a empresa e as feiras? Nós temos o site, insightconnecta.com.br, então lá no próprio site da empresa tem todas as feiras, tem o nosso portfólio que está lá, que dá acesso direto aos sites dos produtos. Insta? O Instagram da gente é o Insight Connecta. Pode acessar também o Facebook também, o Insight Connecta. A empresa é Insight Feiras Negócios, mas o próprio nome e o próprio domínio da gente diz o que é que a gente faz, que é conectar pessoas e negócios. Bom, esse é esse bate-papo massa com a Tatiana, agradecendo ao Internacional Palace, que disponibilizou a suíte para que a gente gravasse essa entrevista, porque a gente acredita demais nessa multiplicação da coisa boa, do bom negócio, da gente se ajudando. Agradecer e dizer que se você não vê a entrevista toda, que a gente está no YouTube, Empreendedoido, e no Instagram, Empreendedoido, underline oficial, que é empreendedor no Brasil, meu irmão, é coisa de doido. Au! Fique agora com Conexão CREARE. Olá, estamos aqui para apresentar para vocês o mais novo produto da CREARE, a solução de aprendizagem XLAB, que vem atender os segmentos desde a educação infantil até o ensino médio. O XLAB, ele está organizado em módulos e foi desenvolvido a partir de técnicas do visual e do design thinking. Nosso objetivo é promover e aprimorar o leitamento tecnológico dos alunos, proporcionando uma nova relação com o saber. E na sala de aula, como é que isso acontece? O descobrindo, que é o momento de abordagem geral da temática. O interpretando, que é o momento em que há a interpretação e a análise mais aprofundada do conteúdo que vai ser trabalhado. O experimentando, que é aquele momento em que há o exercício, a prática utilizando o material tecnológico e o codificando, que é o momento do registro dessa codificação. Com o XLAB, tornamos o aluno protagonista de sua própria aprendizagem através da robótica. Cuidar da saúde também é coisa de homem. A próstata faz parte do sistema reprodutor masculino e é responsável por grande parte dos casos de câncer registrados no Brasil. Dor óssea ou a urinar, mudança na rotina de idas ao banheiro ou presença de sangue na urina ou sêmen são sintomas a serem observados. Histórico familiar e obesidade são fatores que aumentam o risco. O diagnóstico precoce é a melhor forma de cura, prevenção e tratamento. Seja mais grato, seja mais saudável, viva mais leve, viva mais feliz. Drogaria Setúbal, preço baixo e sua saúde em dia. Chegou a hora de comprar o seu seminovo? Aqui na Seminovo de Movida, todos os nossos carros têm laudo de vistoria cautelar aprovado. Praticidade, excelente atendimento e todos os veículos revisados. Na Imbiribeira e na Caixangá, Seminovos é na Movida. Vem tomar um café comigo. Vem tomar um café comigo. E na Saixangá,